Senhoras e senhores, meninos e meninas, começamos oficialmente a live! Primeira livezinha de Fasmo, primeira live era o All Assim no Apartamento Novo. Eu tô muito feliz, eu não tô acreditando nisso ainda, eu ainda tô... Coizando aqui. Joga Fasmo com uma gaita na boca. Qual o motivo? Deixa eu só perguntar, alguém aqui não sabe o que é Fasmofobia? Pedro, nunca vi essa bagaça, eu não sei o que é isso, pelo amor de Deus, me explica. Estou tendo um AVC só de olhar isso. Todo mundo que assiste a sua live sabe o que é. Então é isso. Eu não preciso explicar o que é Fasmofobia, vocês se virem pra entender, tá bom? Minha avó tava me explicando sobre... Caralho, mano, ela joga bingo no Fasmofobia? Ok, partiu. Eu vou pegar as paradinhas aqui, já vou meter tudo aqui de praxe ao seguinte. Hoje, como eu sou meio retardado, como eu sou meio idiota, pra comemorar, pra poder comemorar com alegria essa nova jornada, nós vamos tentar fazer hoje todos os mapas. E quando eu digo todos os mapas, é fazer sem morrer e tentar pegar o máximo de coisas possíveis. Então, foto do pezinho vai ter... Foda do fantasma tem que ter... Objetivos, tem que ter todos os objetivos. E pra isso, eu vou ver também se eu tenho os equipamentos todos aqui. Sensor de som, sensor de movimento tem... Ok, tenho tudo, tenho tudo. Então, a missão vai ser o seguinte, eu vou começar em Tanglewood, vai fazer todo esse caminho até chegar no último, que vai ser a escola. Eu vou fazer a escola por último. A escola é chata, a escola é um inferno, eu vou fazê-la por último. E, obviamente, o profissional. Nem fudendo que eu vou fazer no pesadelo, aí vocês também estão querendo me fuder. Descubra o tipo de fantasma, obviamente, purificar a área em torno do fantasma, fazer com que o fantasma caminhe sobre o sal e repelir o fantasma usando um incenso enquanto ele estiver caçando um jogador. Maravilha! Lori Wilson, nome veio da misera. Vou pegar minhas paradinhas aqui. Tô com tudo mesmo, né? O que é isso aqui? Esse microfone aqui, pô, o que é essa porra? Não, eu não quero isso aqui não, eu não vou fazer podcast, caceta. Ah, ok. Câmera, EMF, maravilha. Ih, caralho, pera aí que eu recebi uma mensagem aqui. Minha mãe me perguntando onde que eu estou. Eu vou mandar a live da Twitch pra ela. Vamos ver se ela entra aqui. Uh, deixa eu começar aqui já bebendo um pouquinho da minha aguinha. Vou pegar já o negocinho aqui. What the fuck? A porta já fechou, já? Você está aqui? Onde você está? Lori Wilson. Lori. Começou bem. Parai, viado, pera aí, calma. Acabou de começar o negócio, velho. Jesus amado, deixa eu ver se tem coisa, deixa eu ver se tem foto. Impressão digital e EMF5. Bravo, brabo, 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 brabo. EMF5 e impressão digital. Uh, lindo, 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 lindo. Deixa eu ver, eu vou levar isso aqui e isso aqui. Caralho, viado, o bicho já está começando a ficar puto já. Tu para. Tu fica quieto. Ih, não tem reflexo, caralho. Eu sou vampiro. Tá, vou fazer o seguinte. Vou só explorar o resto da casa, ver onde dá pra esconder. E já ligar aqui o... Uh, osso, osso, osso. Tem que pegar foto do osso, tem que pegar foto do osso. Ok. Apareça. É um bundão mesmo. Tá, vamos fazer então o fantasma caminhar sobre o sal. Suave. Vou pegar essas paradinhas aqui. Eu já vou chamuscar lá. Eu já vou chamuscar, foda-se. Já vou chamuscar, então eu não quero nem saber. Vou fazer o seguinte. Vou pegar essas paradinhas aqui. Vou pegar um salzinho. Vou pegar umas velinhas. Vou pegar mais velinhas. Não, na verdade, deixa eu deixar essa vela aqui. E vou pegar uma cruz. E eu vou jogando ali, vou jogando ali. Caralho. Caralho, o bicho tá aqui. O bicho tá, tipo, na porta. Peraí, deixa eu pegar o negócio de luzinha. Luzinha roxa lá, vou ver. Olá. É, tá mexendo bastante aqui. Rapaz do céu, o bicho é ativo. O bicho é ativo, ó. Tiramos foto do pezinho. Tamos com bastante coisa aqui já, hein. Rapaz. Caralho. Senhoras e senhores, olha só. Eu já vi isso em vários lugares, mas em live eu nunca consegui pegar. Temos um gorio. É um gorio? Ou é Miley? Eu não lembro. Tem um fantasma que, se eu não me engano, ele deixa seis dedos. Seis fucking dedos. Deixa eu dar uma chamuscada aqui já. Deixa eu acender uma maconha aqui pro nosso amiguinho de seis dedos. Pronto. E agora sumiu ali. Caralho. Ih, eu tô sem foto. Eu vou jogar a câmera na água, foda-se. Eu não sei o que... Eu não lembro qual que é o fantasma que tem seis dedos. É o Miley. Eu não lembro qual que é. É o Obaki. É o Obaki. Ao interagir com o ambiente, um Obaki raramente deixa rastros. Às vezes esse fantasma muda a forma, deixando pra trás evidências únicas. As evidências únicas do Obaki é a mãozinha com seis dedos. Mas a gente precisaria da Orbe. A Orbe tá ali. É um Obaki. Temos um Obaki, senhoras e senhores. Legal. Bacana. Nós temos um monte de coisinha bacana. Nós já temos bastante coisinha do fantasma. A gente tem que repelir o fantasma enquanto ele estiver caçando. Então a gente vai ter que fazer o Obaki caçar a gente. Oh, meu Deus do céu. Que demônio. Eu vou só fazer o seguinte. Vou ver se eu consigo encontrar o objeto amaldiçoado. Vamos ver qual objeto que é. Deixa eu se ligar isso aqui por enquanto. Qual que pode ser o objeto amaldiçoado? Será que é uma caixinha de música? Não é. Ok. Ok. Beleza. Temos aqui o nosso bebezinho. São as cartas. Essas cartas bem amigáveis, como nós podemos ver aqui pelas ilustrações. Ok. Vou deixar aquela paradinha ali. Eu vou pegar a câmera agora e aí eu vou tirar uma foto. Mas, mano, o Obaki tá bem ativo, cara. Eu nunca vi um Obaki tão ativo assim. Geralmente eles não são. O Obaki é um bicho que raramente deixa rastros. Mas ele tá se mostrando muito. Ouviu um barulho aqui. Eu agora não gostei disso, não. Câmera, câmera, isqueiro. Beleza. Temos o que precisamos. Ah, desligou a luz da sala. E... Qual foi? Tinha até aparecido de novo lá, né? Pra poder tirar foto dele. Onde que tem... Conteiro mesmo? Eu esqueci. É ali do lado do banheiro, né? Do lado do banheiro. Ai, que merda! Paco, ele tá me perseguindo, mano. Ele tá me perseguindo. Apareça, 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 apareça. Apareça. Eu vou tentar tirar as cartas. E é o seguinte. Se cair a morte, fudeu. Porque ele vai começar a caçar. Se cair o demônio, o diabo. Bom, porque ele só vai aparecer. Então... Ai, eu não gosto disso. Ai, que... Soco. Muito rápido, cara. Eu tô com medo de cair a lua. Porque se cair a lua, eu tô zerado de sanidade. Puta. Ok. Isso não é bom. Ai, meu Deus. Ai, caceta. Ah... Pala no cu, pala no cu, pala no cu. Pô, dança, pô, dança, pô, dança, pô. Esqueira, esquerda, esquerda, esquerda. Esqueira, esquerda. Caralho, ele não caçou ainda. Ele precisa me caçar. Pega eu aqui, ó. Eu tirei uma foto dele. Tirei uma foto dele. Ótimo. Ótimo. Isso. Ó... Ai, ai, ai. Apareça. Fudeu. Ok. É agora, é agora, é agora. Mamaiou aqui, ó. Uh, 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 uh. GG, 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 GG. Foi maravilhoso, foi lindo, foi gostoso. É isso. Tirei foto do pé, tirei foto das cartas, tirei foto do osso, tirei foto de tudo. Isso aqui foi lindo. Eu estou com 2% de sanidade. Isso aqui é a sanidade do brasileiro pra vocês. Valeu, bebê. Você é louco, tio, que isso? Só 210? Caraca, mano. Eu tirei foto pra caceta. Evidência óssea. Como eu não tive evidência óssea, eu tirei foto do osso. Que absurdo. Ah, eu vou reclamar com esse negócio do sindicato, rapaz. Ah, te catar? Paga mal pra caceta. Eu quase que eu morri. Isso aqui é exploração do trabalhador. Isso aqui é exploração da pessoa que tá indo ali se sacrificar pra poder ficar caçando fantasma e eu me foda desse jeito, cara. Vai te catar.